e fazer upgrade no computador é sempre um momento muito empolgante aqui fazia bastante tempo que eu não fazer nenhum upgrade na minha máquina eu acho que a última vez que eu comprei alguma peça diretamente para o PC alguma coisa mais importante um processador uma placa-mãe uma GPU foi lá em 2019 ainda então tava precisando da esse upgrade mas na realidade não tanto quanto a Luana estava precisando de um upgrade no computador dela então eu vou fazer o upgrade no meu computador hoje de mostrar como ele vai ficar mas também a gente vai fazer um upgrade no PC da Luana muito em breve então se inscreve no canal aqui se você não quiser perder essa aventura também pessoal antes da gente continuar para o vídeo de upgrade que vai ser muito bacana eu tenho um recado da galera da tribe que apoia o nosso trabalho está permitindo que a gente traga esse conteúdo aqui até você a tribe já uma parceira de longa data aqui e sempre fazem coisas muito legais que vale a pena compartilhar a nova coisa que eles fizeram é o e-book a respeito de hacker ou de hacks e de crackers também para você entender a diferença entre as duas coisas além disso é um e-book cheio de dicas e hacks de tecnologia que eu acho sempre muito bacana que você pode conferir no link que eu vou deixar aqui na descrição são dicas desde uma coisa mais básica até uma coisa mais avançado envolvendo conhecimentos de programação e desenvolvimento web também dá uma olhada no link que tá na descrição que eu tenho certeza que que você vai curtir muitos desses hacks talvez você possa utilizar no seu dia a dia valeu drive e essa aqui é a minha máquina de trabalho a minha workstation ela tá com um raiz em 7 da primeira geração ainda é um ótimo processador até hoje então realmente não tem muito que reclamar mas ele tem uma vaca mãe simples que vai ser substituída por essa daqui até gaming x570 plus br que dá asus e juntamente com ela vem um ovo processador aqui raisem 7 nesse caso aqui o 5700g que aquela versão que tem chips integrados então eu peguei esse aqui justamente porque eu queria testar para ver como é que é esses os tipos integrados da md especialmente no linux é capaz de ser uma boa hora para fazer uma limpeza aqui também que eu já tô vendo que tem um pozinho cósmico dentro essa daqui é uma rtx 2060 e ela deve continuar nesse setup ainda por um tempo afinal de contas de pelos estão caríssimas e todo upgrade hoje em dia meio chorado né esse ângulo aqui sem dúvida não é o melhor para você realmente fazer fazer a desinstalação é remover os componentes do seu gabinete é melhor você deitar ele para fazer isso mas assim é mais fácil de eu filmar então vou tentar fazer esse esforço basicamente eu vou desconectar aqui os conectores de energia da placa-mã e tal a parte aqui do dos usb frontais a parte de áudio porque eu quero fazer aqui é extrair essa placa-mã inteira com o processador mesmo não preciso tirar eu vou precisar ele eu vou precisar tirar as minhas memórias apenas nesse setup aqui eu tenho um hd que fica escondidinho aqui atrás tem 12 ssds sata e tem um m2 aqui e que tá ligado na placa-mãe diretamente né e esse é o único que vai realmente sair bom agora a placa-mãe ela tá meio que solta então é só a gente de parafusar e retirar prontinho removido com sucesso ainda preciso tirar na verdade o ssd daqui mas é isso e as memórias né mas o resto tá tá bacana provavelmente agora vai ser fácil perceber algumas diferenças que a gente vai ter nesse setup falando desse upgrade exatamente então o que que a gente vai ter de upgrade aqui o raisin vai ser atualizado é essa aqui é uma geração nova do processador que tá aqui então apesar de ser da mesma linha sem o raisin 7 e tal ele naturalmente é melhor e tem alguns outros recursos a mais como chip integrado não que eu vou utilizar ele diretamente é mais porque eu queria testar mesmo e tava num preço mais módico do que pegar a versão x por exemplo então porque eu preciso fazer que a editar vídeo vai funcionar bem eu acabei pagando um pouco menos e de quebra ainda consigo fazer um conteúdo para o canal na placa-mãe nova o que que a gente tem aqui a gente ainda tem os quatro slots que eu vou popular com os meus as minhas memórias da hyper x são vão ser 32 dicas de ranking eu tenho vários pci aqui extras que nessa outra placa não tenho dissipamento de calor é melhor né você tem mais rede de pai pesito 5 aqui tem até uma fãzinha em cima do chipset e o chipset é um dos principais motivos de eu querer fazer é esse upgrade na realidade numa live que a gente fez recentemente aqui aqui no canal a galera pediu para eu mostrar esse processo de instalação e desinstalação para simplesmente conhecerem né tem muitos programadores que sabem muito de pc mas nunca desmontaram a própria máquina então já tirar as memórias aqui a gente tem algumas presilhas ó tá vendo aqui que você simplesmente puxa e encaixa alguns modelos tem dos dois lados não é o caso desse aqui que você não vai conseguir puxar para esse lado então você abre todos aqui e com todos eles abertos você simplesmente vai puxar os pentes para cima assim removendo com cuidado cada um deles eu não vou remover essa fã e esse processador mas vocês vão ver a instalação do outro então já vai dar para ter uma ideia e daqui eu ainda quero tirar o meu SSD NVMe bom bora lá começar a montar esse aqui então e para começo de conversa eu já vou colocar o meu SSD direto porque como ele fica próximo aqui do processador vai ser mais fácil se eu colocar ele agora do que tentar colocar minha mão por baixo e tal uma das coisas que você tem que ir pensando beleza e agora vão abrir aqui esse novo Ryzen isso aqui é sempre muito curioso porque eu mesmo lembro até hoje a primeira vez que eu vi um processador saindo da caixa geralmente são coisas que a gente não tem contato né não é uma coisa tão comum especialmente se você nunca montou um computador o processador em si é esse microchip aqui apenas né negócio quadradinho pequeno como sempre vem com o adesivo vinho aqui nesse caso aqui a parte grande da caixinha é o cooler que vem juntamente com ele e esse cooler box aqui é mais do muito que o suficiente para as coisas que eu costumo fazer além de ser de ter temperaturas baixas aqui geralmente é a gente também tem a possibilidade de climatizar o quarto aqui o escritório onde o computador fica então não tem muito problema não vai precisar de um watercooler nem nada disso e aí você já vem com aquela pastinha térmica aqui aí ó para você que nunca viu um processador de perto deixa eu ver se consigo focar aqui ele é assim os da MD né eles são assim na parte da frente e eles têm esses pininhos de ouro na parte de trás ó esse é um cuidado que a gente tem que ter de tentar né evitar fazer qualquer coisa que entorte esses pininhos essa é uma das preocupações e se você conseguir observar no cantinho que você tem algumas marcações que te ajudam a saber como você posiciona ele na hora de encaixar aqui na placa-mãe então tem uma alavanca aqui que a gente sobe primeiramente vamos ver se eu consigo mostrar isso na placa-mãe quando você for encaixar no local onde você encaixa o processador tem umas marcações nos cantos também que te ajudam a entender aonde que você vai encaixar no processador tem um dos cantinhos que tem um quadradinho mais dourado dá para ver ali no canto que é esse superior que eu tô segurando que tem que encaixar com a parte superior aqui da placa-mãe onde eu vou encaixar então olha só e aí depois que você fez isso é só você baixar aqui a alavanquinha e tá instalado e agora vem a parte da gente colocar o cooler geralmente a placa vem com esse back plate que também é um black plate né que a a gente precisa tirar esses parafusinhos você poderia utilizar essa estrutura para colocar um outro tipo de cooler mas nesse caso do cooler box a gente precisa remover esses parafusos que vem aqui aqui ele tem essa solução térmica aqui que para um primeiro uso é até ok mas você pode limpar e aplicar pasta térmica tava com mano bolso aqui agora não tô mais eu acho você pode aplicar pasta térmica se você tiver aí se não você pode comprar porque é uma boa ter sempre para você limpar e o seu computador e aplicar de tempos em tempos mas seria mais ou menos assim vou aplicar pasta térmica lá e depois eu fecho quando você for fechar tenta pressionar meio que na diagonal se você puder que aí vai ser mais fácil então você fecha de uma extremidade depois da outra depois da outra depois da outra porque vai ser mais simples de parafusar o cooler esse daqui seria então alimentação dele a gente já pode ligar vai ser mais fácil do que ligar depois agora a gente pode encaixar as memórias e o procedimento aqui ele é similar ao que a gente teve na hora de remover lá da outra placa as memórias rãs ela tem elas tem esse encaixe aqui cada geração de memória tem essa posição esse vãozinho aqui e uma região um pouquinho diferente então não tem também como você encaixar uma memória RAM compatível uma placa-mãe de outra geração né por exemplo na cavidade onde você vai encaixar as memórias também tem a marcação com o pininho então é basicamente você casar o pininho com o pininho aqui e apertar até ouvir um cliquezinho que é ele fechando é basicamente assim né só que é mais fácil fazer de lá para cá primeiro aliás tem uma protuberância do colher aqui que pode atrapalhar para colocar mas vamos ver aqui se realmente vai ser um problema ou não é acredito que sim na verdade eu vou ter que remover o cooler colocar esse pente aqui primeiro e para depois baixar ele de novo ou então colocar essa parte aqui do cu de virada para lá também porque não tem diferença nenhuma beleza eu fiz aqui o encaixe agora e inclusive eu inverti o lado do cooler para ficar aqui fique mais fácil tirar as memórias em caso de necessidade então vamos encaixar as outras memórias aqui que estavam faltantes ainda posiciona de acordo com o pininho e para finalizar pressiona com os polegares assim gentilmente e agora faltaria só a placa de vídeo mas eu vou colocar eu acho depois que eu já tiver colocado a placa-mãe dentro do gabinete afinal de contas eu preciso parafusar ela no gabinete bom aqui a gente vai precisar fazer uma modificação infelizmente não vai ser tão simples quanto eu gostaria como essa placa-mãe nova é um pouco maior a outra vinha até aqui assim mais ou menos essa outra vai até mais para baixo vou precisar refazer o meu cable management aqui para que ele fique certinho e funcional ainda o que que você está fazendo com um alicate dentro do gabinete eu tô tirando esse parafusinho aqui na verdade é um suportezinho para onde encaixa o parafusinho da placa-mãe preciso reposicionar ele dentro do gabinete para poder encaixar a placa nova e na verdade não é um só né mais do que um mas eu preciso ver aqui mais ou menos aonde que eu vou precisar deles outra coisa que a gente vai precisar fazer é tirar esse painel traseiro aqui que tem o i.o. da placa né e substituir pelo novo que apesar de parecido não é igual até mais bonitinho ele tem uma tintura pretinha e tal a diferença entre os dois basicamente a forma mais fácil de você fazer isso é de dentro para fora você simplesmente empurra um pouquinho para frente ele tem um cachezinho e é isso cuidado para não entortar porque ele é relativamente frágil mas é isso aí e aí agora a gente vai encaixar aqui a placa-mãe dentro dá uma olhadinha de cima aqui para ver como ficou basicamente assim agora eu preciso prender aqui ela com os parafusos e aí depois a gente pode partir para a outra parte de colocar a placa de vídeo e ajeitar todos esses cabos aí que a parte que vai dar mais trabalho com certeza demorou um pouco mas a gente chegou nesse ponto tá a placa-mãe já tá colocado aqui e agora falta a gente fazer esse cable management na verdade falta ligar tudo né colocar todos os cabos nos seus devidos lugares fazer a conexão aqui do painel frontal queria dizer que tá perto do final do fim mas acho que a gente tá um pouquinho para frente da metade na realidade beleza aqui tá ligado já a energia para a placa-mãe para o processador as fãs estão vamos colocar aqui os USB dos SSD agora os USB não os satas dos SSD tem bastante fio que eu vou ter que passar por baixo aqui para fazer a configuração do painel frontal eu vou ter que arrebentar uma das presilhas que eu tinha colocado aqui para poder fazer isso com maior tranquilidade USB 3.0 tem um caminho diferente aqui tem uma posição diferente em relação a outra placa-mãe também tava demorando para achar mas tá encontrado o painel frontal aqui que liga as coisas é um pouquinho diferente nessa placa-mãe eu não tenho certeza se eu montei certo mas a gente vai descobrir muito em breve falta ligar esse SSD aqui aqui mas eu não achei nenhuma forma que ficasse confortável para um dos fios que eu tenho para fazer isso aqui atrás que é um dos do SATA para dar energia porque eu tô utilizando ele para dar energia para um HD que eu tenho então acho que eu vou colocar o SSD na baia aqui atrás mesmo e vai ser menos trabalhoso nesse momento aqui o PC ainda tá sem a placa de vídeo mas como esse painel frontal aqui é um pouco diferente do que eu tava acostumado a montar eu vou tentar ligar para ver se eu consigo ligar ele aqui pelos botões algumas luzinhas já acenderam né a essa placa-mãe particular tem aquele esquema Aura da Asus para poder ter os RGP e tal vamos ver se é o botão certo aparentemente eu errei o botão aqui acho que o Power em outro lugar vamos ver se eu consigo acertar e agora agora foi fã ligou HD dá para ouvir que ele ligou também a funk fica em cima do do chipset aqui ligou também teoricamente aqui tem placa de vídeo tá aí ele vai iniciar no kubuntu já provavelmente direto ele tá dando boot aqui exato ele tá dando o boot pelo pelo NVMe então tá tudo certo aqui só falta colocar a placa de vídeo show de bola eu tô sem o meu mouse aqui eu tenho que dizer vamos ver se o reset tá funcionando tá funcionando o Power LED tá funcionando realmente é bem esquisito ele que monta esse painel frontal porque eu tava habituado nas placas mais simples né deve ser porque essa aqui tem mais opções até uma opção para um speaker frontal ali que fazia um tempo já que eu não via sinceramente e gente para colocar a placa de vídeo primeiro de tudo você coloca ela aqui no PCI Express ele também tem um encaixezinho aqui mas na realidade essa partezinha que tem aqui serve mais para você soltar a placa do que para encaixar mas você deixa ele aberto e você vai ouvir o encaixe o som do encaixe também na parte de trás aqui nesse caso fica numa posição um pouco diferente né você vai ter que tirar aqueles eu não sei uma proteção metálica que tem aqui né que acabou sobrando um vão até porque ela ficava numa posição diferente antes você tira aqui para poder depois encaixar os seus as suas conexões para os monitores como esse raisin tem chip integrado também aquele outro que eu não tinha que eu utilizava antes não tinha as saídas aqui elas são ativas também mas a partir do momento que você encaixa aqui você vai passar a utilizar a placa de vídeo para vídeo justamente placas de vídeo costumam ser pesadas essa aqui nem é um dos modelos mais pesados e é por isso que a gente parafusa elas aqui atrás para segurar e depois colocar coloca essa plaquinha aqui tanto para fechar para questão de poeira quanto para ajudar na na contenção da própria placa e aqui funciona assim a gente vai colocar essa plaquinha aqui por cima vai colocar o parafusinho que segura a placa de vídeo é importante deixar firme e aí depois a gente só coloca um aqui por porque sim para dar uma forma segurada não tem muito esquema na placa de vídeo em si ainda falta uma coisa esse cabo que ficou solto aqui na parte de trás vamos ver se você consegue reparar nesse detalhe aqui se eu consigo mostrar isso para vocês esse daqui é um conector de energia né dos comuns que vem das fontes de alimentação você pode reparar que ele tem uma saliência do ladinho aqui tipo um pininho isso aqui vale tanto para esse conector maior aqui na placa mãe quanto para esse conector um pouco menor que fica aqui em cima para o cpu todos eles vão ter essa saliência e o conector onde você encaixa tem essa saliência também então é só você virar pegar o encaixinho desse pino com a saliência que tá embaixo e você sabe que vai estar encaixando do jeitinho certo e agora a gente tenta entuxar essas coisas de novo aqui fingir que nada aconteceu então tá pronto vamos posicionar ele de volta no lugar dele vamos ver se tá reconhecendo tudo como deveria entrar na Bios aqui beleza abriu aqui abriu nesse monitor no caso o SSD em particular aquele de um terabyte exata ele ele não tem unidade de boot então vou ter que alterar aqui mas dá para ver aqui que ele tá sendo reconhecido um terabyte depois tem o outro HD de um terabyte e meio tá aqui tá beleza as memórias todas reconhecidas também eu só quero ver aqui se a gente tem algum upgrade de Bios para fazer a essa placa mãe aqui tem suporte para o Windows 11 também com o TPM 2.0 etc a não vou instalar o Windows 11 agora mas é bom saber que eu posso se eu quiser né deixa eu ver como é que tá o secure boot já tá older OS aqui a data a data não tá não a data tá certa também não parece ter updates para fazer no momento parece tudo certo então vamos salvar aqui acabei de ver que deu um erro no KVM que provavelmente vou ter que voltar para a a placa mãe ativar o negócio de virtualização senão as minhas máquinas virtuais não vão funcionar é aparentemente tudo certo Bluetooth tá reconhecido aqui reconheceu o processador certinho aqui que é o Ryzen 7 5700G com gráficos e tal memória também reconheceu certinho deixa eu ver aqui no monitor do sistema como é que as coisas estão todos os núcleos aparentemente aí também são 16 a mesma coisa que tinha no outro Ryzen na realidade a placa NVIDIA também parece estar funcionando corretamente beleza um upgrade bem-sucedido galera espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje fiquem ligados aqui no canal para acompanhar a nossa saga futura aí com os outros upgrades com upgrade no PC da Luana e também o que a gente vai fazer com as peças que sobrarem do PC que ela tá usando agora que tem servidores aparecendo no horizonte provavelmente até a próxima valeu e falou